Geralmente, o profissional está muito envolvido em querer logo ir para a prática, né? Sim, sim. De ir logo para a prática. Aí, quando a gente, numa sexta-feira maravilhosa como essa, que a gente vem falando tanto do cuidado da saúde mental, que a gente tem se preocupado tanto com a saúde do nosso telespectador, da nossa saúde, aí a gente recebe nessa manhã um jovem maravilhoso, que é o Vitor Rocha, médico neurocirurgião, que vai lançar o livro O Exame Neurológico. Ele é piauiense, atualmente mora em Belo Horizonte, e é um dos autores que vai hoje conversar com a gente sobre esse livro. E não é um livro qualquer, hein? Um senhor livro, né? Sim, sim. Tudo bem. Primeiro, eu quero conhecer um pouco da sua história, o que te fez buscar essa especialidade, e o que te faz querer entender melhor sobre o assunto e levar essa teoria também, de uma certa forma, para a visão das pessoas, para que possam ler. E assim, exame neurológico, que interessante, né? Bom dia, bom dia, Vanusa, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui. Eu, atualmente, como você falou, estou residindo em Belo Horizonte, eu me formei, tem um pouco mais de três anos, estou concluindo a minha formação lá na Santa Casa de Meserocórdia, de Belo Horizonte. Claro, pretendo voltar para o Piauí e desenvolver toda a neurocirurgia aqui dentro do nosso estado. Desde o início da minha formação, já ainda nos primeiros períodos ali da faculdade, no contato com a neuroanatomia, o próprio exame neurológico, né? Eu já tive um certo interesse a mais, fiz parte de grupos acadêmicos, que inclusive foi daí de onde se originou a ideia de desenvolver o livro, né? O livro, o exame neurológico, é um livro de 13 capítulos, não é um livro pequeno, é um livro texto, voltado aí para a literatura médica, desenvolvida aqui dentro do nosso estado, com toda a propriedade intelectual, toda a ideia do professor doutor Kelson James, que é um neurologista renomado aqui dentro do nosso município, dentro do nosso estado, e mostra o nosso potencial acadêmico de desenvolver, tanto queira ser no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Iniciou toda essa ideia lá em meados de 2017, 2018, através de uma pequena célula ali dentro da universidade, no centro universitário Facídio, onde eu me formei. Nós temos grupos acadêmicos, né? De ensino, que é o que a gente chama de ligas acadêmicas, e no momento eu era o presidente, né? Então eu agarrei essa ideia, organizei os grupos, nós levamos as outras instituições, fincou mesmo na Universidade Federal do Piauí, onde o professor Kelson é professor titular também, e a gente passou pela pandemia, né? Foi todo aquele afastamento, mas conseguimos de fato efetivar a nossa obra. Muito bom. Esse lançamento, na verdade, vai acontecer amanhã. Ele e o médico neurologista Kelson James Almeida estão nesses livros, na verdade, e com pesquisas relevantes sobre o cérebro humano. Você sabe que durante muitos anos, desde novinha, desde criança ainda, eu tive uma experiência não muito boa de uma possível enxaqueca. Naquela época, ninguém sabia o que era enxaqueca, né? Muitos anos atrás. E o que me chama... Mais de 50 anos, né? Não, mais de 45 anos, essa é a verdade. E o que me chama a atenção é que naquela época, as pessoas já não sabiam o que era uma... Tipo assim, na mente era só convulsão, né? Você passa mal, você desmaiar, você ter as vertigens, né? Você ficar com uma dificuldade na fala, uma dormência na face, dormência nos braços. Então, assim, eu... Naquela época, já encontrava uma certa dificuldade. Então, assim, o próprio psiquiatra era o solicitado na época, o neurologista era solicitado na época. E naquela época, se usava vários remédios pra poder chegar a um tal no diagnóstico. Então, assim, precisou muitos anos depois, já na fase adulta, descobrir que eu tinha uma enxaqueca crônica. E essa enxaqueca, ela vinha como uma enxaqueca clássica. Que de clássica, ela não tinha nada, era um verdadeiro rock. Né? Porque era uma mistura de muitas... Muitas sensações. Sensação de demência, nos lábios, na bochecha. Sensação de dificuldade ao falar o nome das pessoas. Sensação de dificuldade ao enxergar. E sensação também de dificuldade ao pensar. É como se você não tinha raciocínio. Por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque nesse ano de 2024, em pleno século XXI, a gente vê um jovem como você, juntamente com outro especialista, né? E querer mexer com o que é mais difícil de se entender, que é o cérebro humano, numa época como essa, é sim a gente pensar num futuro próximo de entendimento, de descobertas interessantes, importantes e necessárias. Porque nós estamos vivendo um momento difícil. Você falou da pandemia. Quantas pessoas passaram anos e anos da sua vida tomando remédios que provavelmente não era pra aquele problema? Com certeza. A gente sabe que quando a gente toma um remédio e esse remédio, ele não nos faz bem ou nos dá outras sensações, é porque não era, provavelmente não era. E aí vai se trocando até escolher o remédio certo. E aí vê você fazendo um trabalho como esse, tão jovem, falando de exames, que é uma das, eu acho que é uma das partes mais difíceis e ao mesmo tempo que mexe com a mente dos próprios profissionais. Porque hoje você chega num médico, é mais clínico do que exames. Quando você vai pro exame, já é algo já decisivo praticamente, né? Já é a certeza. Não sei se eu tô falando alguma besteira, mas é importante a gente falar sobre isso. E isso eu acho que é uma das partes mais fortes pra vocês neurologistas, entender esse cérebro. que muitas vezes através do exame ainda deixa um pouco a desejar, né? O paciente neurológico, paciente neurocirúrgico, sempre é um paciente desafiador, né? Você falou em relação à enxaqueca, a dor de cabeça, que é o que a gente chama da cefaleia. Sim. A clínica mais comum, a manifestação, o sintoma mais comum que chega no consultório, tanto do neurologista como do neurocirurgião. E que amedronta, né? E amedronta. E dentro do nosso livro, inclusive nós temos um capítulo específico só para o exame cefaleátrico do paciente que tem ali a queixa da cefaleia. Pra quem tá em casa, entender o que seria o exame neurológico, o exame neurológico é o exame clínico neurológico desde o início daquele primeiro contato que você tem com o paciente, daquelas queixas, dos sintomas que ele ali relata, até a segunda parte ali da consulta, do exame físico propriamente dito. O neurologista é muito conhecido pelo martelinho, né? Verdade. Quem já foi numa consulta conhece o martelinho. Lá no joelhinho. Lá no joelhinho. E no joelhinho, que são os reflexos. Então, cada pequena queixa, muitas vezes até que o paciente não considera tanto, ou um sinal, que é o que a gente mesmo identifica durante o exame físico, muitas vezes não é nem algo com a queixa espontânea do paciente, mas isso tem uma grande valia para um diagnóstico, o que a gente chama de diagnóstico sindrômico, né? E topográfico, ou seja, de toda a localização do seu sistema nervoso, né? Queira ser o sistema nervoso central, que é o cérebro, ou a médula espinhal, ou propriamente o sistema nervoso periférico, que são os nervos propriamente dito. E o livro traz justamente com essa proposta da gente esmiuçar, trazer todas essas nuances e facilitar ali o aprendizado dos acadêmicos, né? Dos médicos informados que queiram estudar um pouco mais sobre o exame neurológico. Isso é uma parte fundamental, inclusive o nosso livro, a cada gravura, a gente teve esse cuidado, a cada gravura, a cada imagem, existe um QR Code, em que ele é um livro dinâmico, em que além da gente levar os exemplos, né? Dos nossos pacientes, todo autoral, nós também ensinamos a como examinar o paciente. Então, você bota ali o celular, abre diretamente um vídeo e ensina a cada movimento, a cada particularidade do exame físico durante todo o livro. Muito bom. Você, antes da gente falar do lançamento, quero segurar o lançamento. Antes da gente falar do lançamento, eu queria muito que você pudesse falar, ainda como jovem, mas de uma certa forma já com uma experiência, o que você acabou de falar é muito importante, não só para vocês, dessa área, para os que estão chegando, para os estudantes, mas principalmente para a sociedade. Porque, assim, você imagina o que é um profissional, neurologista, na verdade, identificar dentro de uma clínica situações adversas que, de uma certa forma, é gigantesco para a gente. Você imagina você chegar mal e você ter um médico que consegue identificar o que você está passando e ele conseguir. Por que eu falei a respeito de muitos anos atrás? Não é que os outros profissionais, as outras especialidades, de uma certa forma, não saibam, não entendam, mas igual um neurologista, é impressionante o poder que vocês têm de analisar. Não, olha, só vai fazer esse exame físico se houver necessidade. Não, o seu problema, a sua queixa está aqui. E ele consegue mostrar e ele consegue ir. Você não precisa passar por tantas situações adversas. Isso é grandioso. E aí, o que me chama a atenção relacionada a isso, como se deu esse processo de vocês, dessa criação desse livro? O que vocês sentiram na teoria? O que vocês estão vendo na prática? E o que é necessário os novos acadêmicos, os jovens acadêmicos, entender para entrar nessa profissão e conseguir ajudar a população a resolver esses problemas de saúde? Como você falou, toda essa parte do desafio diagnóstico é o dia a dia, a rotina de todo médico. Mas o neurologista, o neurocirurgião, aquele que trabalha com paciente neurológico, as nuances, aqueles pequenos detalhes, eles fazem total diferença. E o exame físico, aquele primeiro contato, aquele do consultório que você está ali com o seu paciente, ele é o que vai dar realmente o direcionamento para todo o diagnóstico e até para o paciente sair dali sabendo qual o exame que vai fazer e complementar. Hoje a gente tem as neuroimagens, ressonância, eletroencefalograma, eletroneurobiografia, exame de pulsão lombar, que é o líquido da coluna, o líquor. Então, tudo isso, esses exames complementares, nós não vamos solicitar para todos os pacientes. Tudo isso vai ser direcionado de acordo com o nosso exame físico, com a queixa do paciente, com todo aquele diagnóstico sindrômico que a gente tem ao final de uma consulta. E é isso que mais chama a atenção durante a graduação do acadêmico ali de medicina, do estudante, em que ele vê a diferença do exame neurológico frente aos outros exames físicos dentro da medicina. Essas pequenas nuances e quem se apaixona por isso acaba que tem uma vida longa dentro da neurologia, dentro da neurocirurgia, dentro da neurociência como um todo. E, assim, o desenvolvimento do livro, que você perguntou, ele se deu justamente porque na literatura nacional, nós não temos muitos livros da parte da semiologia, do exame neurológico propriamente dito. Então, nós vimos que podemos fazer melhor do que tem no nosso país e eu acredito, sim, que a gente conseguiu cumprir com êxito. Muito bom. Quando se fala em cérebro, antigamente não se falava no segundo cérebro. E eu não sei o que vocês, neurologistas, falam a respeito disso. O que vocês pensam a respeito disso? Mesmo falando de um livro, falando da questão do exame neurológico, como é o ver de vocês relacionado ao primeiro cérebro e ao segundo cérebro, que seria o intestino, dentro desse mundo aí dos neurologistas? A questão do intestino como segundo cérebro é mais a relação, questão hormonal de neurotransmissores. E a própria alimentação. Isso. Em que ele tem todo o efeito sobre o cérebro propriamente dito. Tudo que nós... Todo cérebro, ele é com, digamos, um circuito elétrico. Ele é um grande circuito elétrico em que, para existir esse circuito elétrico, existem o que a gente chama de neurotransmissores, que são... Existem neurotransmissores que excitam, ou seja, estimulam o cérebro e outros que inibam o cérebro. Então, você tem toda uma arquitetura que precisa ter um equilíbrio quanto a isso. E o intestino, ele entra nessa parte, tanto de doenças inflamatórias como a própria alimentação, propriamente dito. Inclusive, se fala muito da própria parte de quem tem doenças inflamatórias, doença de Crohn, retocolite, como isso afeta no seu neurológico, não só na parte de doença neurológica, mas também da parte psiquiátrica em si. Que está diretamente relacionada aos neurotransmissores. Na verdade, quais pesquisas foram desenvolvidas e que se encontram hoje dentro deste livro? A pesquisa em si, que o professor Kelson, ele desenvolve em todas as instituições em que ele está presente, atualmente ele como professor titular da Universidade Federal do Piauí, dentro também da parte do doutorado, é um fomento muito grande da gente desenvolver toda a pesquisa da parte tanto da parte da depressão, da parte da esclerose múltipla, da parte do paciente, cefaleátrico, cefaleias, e nós trazemos isso para o livro através, como eu falei, todos os nossos exemplos são totalmente autoral. Então, são todos os nossos pacientes em que nós pedimos autorização, gravamos, mostrando tudo, aquela manifestação clínica que muitas vezes não é comum, tem muita coisa no nosso livro que são particularidades que a gente, tudo aquela nuance que a gente pegou, que a gente observou, trouxemos para o livro. E aí a gente fica imaginando o quanto esse livro vai cooperar e a gente acredita que sim para essa comunidade acadêmica e também para esse lado da saúde. E aí a gente chama atenção para os estudantes que aí estão, porque com certeza novos desafios. E através desse livro eu acho que vai poder ajudar bastante. Nós estamos vivendo uma época que se fala muito de saúde mental. Isso é algo que está na boca de todo mundo, das síndromes, do que tem acontecido, do que o cérebro tem desenvolvido e sobre todos esses aspectos, o livro vai, de uma certa forma, levar uma luz com certeza. A partir do momento em que nós facilitamos o exame neurológico, a partir do momento que a gente facilita aquele, o acadêmico de medicina a ter uma melhor formação à frente ao paciente neurológico, isso aí vai naturalmente ajudar a fechar um diagnóstico, a fechar um diagnóstico sindrômico para ter uma melhor desenvoltura frente àquele paciente, sabe? Agora sim, o livro está aqui na minha mão, pedi licença para ele aqui para mostrar para vocês, exame neurológico, esse lançamento vai acontecer amanhã, está novinho, novinho, saindo do forno, 2024, um presente para você que é estudante, para você que verdadeiramente faz parte, né, dessa comunidade médica, um livro que vai repercutir, acredito, que no mundo, né? Sim, essa é a intenção, como eu falei, uma das coisas que mais nos impulsionou a criação do livro é justamente a gente voltar para a literatura tanto internacional como nacional frente ao exame neurológico e a gente saber que no que nós podemos melhorar com o que nós temos aqui dentro do Piauí. Extremamente moderno, porque vocês casam a leitura com o mundo tecnológico, onde as histórias vão ser contadas de uma forma bem visual, onde as pessoas vão poder entender melhor e aqui são histórias contadas e reais, né, doutor? Não, é muito interessante, então vamos bater novamente nessa técnica, o lançamento acontece amanhã às 19 horas, onde é que vai acontecer? Na livraria universitária, ali na Avenida Dom Silvirino, próxima agência do Banco do Brasil. Todos estão convidados, período das dezoito, às vinte horas e importante salientar a presença do professor doutor Kelson, o mentor intelectual, o organizador do livro, vai estar lá presente e também grandes autoridades aí da neurociência, da neurologia, da neurocirurgia, que inclusive foram autores e revisores do livro também e inclusive convidar a todos aí. Bom, a gente chama atenção da população, as pessoas que têm interesse, futuros estudantes, as pessoas que desejam ir para a universidade, que são apaixonados por esse mundo. a gente convida para que vocês façam presença, a gente sabe que vários médicos estarão marcando presença, também vários estudantes acadêmicos e hoje ele está aqui com a gente, mas ainda está residindo em Belo Horizonte, mas pretende voltar. Pretendo voltar. Precisamos deste grande profissional aqui na nossa capital, dentro do nosso estado, uma referência, está se preparando para voltar. Estou me preparando para voltar. Estou lá em Belo Horizonte, mas o meu coração sempre aqui no Piauí. Não, com certeza, o coração dele e os olhos, não perde a vista. A gente sabe que, muito bom, a gente agradece muito, ele ficou vermelho, o doutor ficou vermelho, mas a gente agradece de verdade e não é o reflexo do vermelho que ela está usando. Não é, não é. Mas a gente fica muito feliz de saber que ele não vai ficar em Belo Horizonte, me desculpa Belo Horizonte, mas a gente quer ele aqui no Piauí, ao lado da sua amada também, mas principalmente, a gente deixar bem claro que o que nós precisamos é desses grandes profissionais aqui, porque a gente quer ver cirurgias acontecerem dentro da nossa capital, dentro do nosso estado, que seja referência, que as pessoas possam vir ao Piauí e não só sair do Piauí para resolver tantos problemas que às vezes nós somos obrigados a ver, de pessoas que acabam saindo daqui do nosso estado, nada contra, mas eu acho que a gente tem os melhores profissionais de medicina, eles estão aqui e se não estão, alguns estão fora, mas como o próprio doutor, está voltando. É, estou voltando. Não é isso, doutor? Então, só lembrando mais uma vez, amanhã está todo mundo, todos os profissionais, os estudantes, convidados mais uma vez a comparecer às 19 horas para o lançamento deste grande livro. São muitas páginas, né doutor? Um pouco mais que 400 páginas. É para estudante mesmo de medicina, né? É para estudante mesmo. É uma literatura médica bem extensa, mas que vai facilitar muito. Acho que tem muita gente já com sede de pegar esse livro, viu? Tem vários estudantes acadêmicos aí que querem pegar esse livro. Eu quero agradecer a sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser também conhecer um pouco mais da sua história através do Instagram, tem o Instagram também, né? Tem. O meu Instagram, na verdade, eu utilizo o nome Neurosurgery Portal, né? É um Instagram, o nome é em inglês, mas quem puder acessar, inclusive lá nós contamos sobre a história da neurocirurgia, da neurologia, sobre personalidades, tá? Muito bom. Então, pode manter o contato, vamos lá.